Olá, o trabalho de hoje é sobre cos alto e zíper. Aqui eu fiz uma calça pequenininha, não é uma calça para adulto, nem para criança, é uma calça em tamanho reduzido, para dar a ideia mais fácil de enxergar no vídeo, de como fazer um cos alto e a colocação do zíper também. Para fazer essa calça eu preciso de quatro panos, ela tem costura na lateral, tem costura na frente, na perna, tem costura atrás e na outra lateral, então ela foi feita em quatro partes, porque o zíper eu vou pôr no lado, um dos lados. Quando é feito assim uma calça com zíper, eu posso escolher também colocar na frente, mas essa eu vou pôr na lateral. Fiz o tamanho de gancho normal, a elevação para as costas, de acordo proporcional ao tamanho da calça, suponhamos que seja para uma pessoa, o tamanho de medida que foi feito é igual. Do gancho, altura até o gancho, comprimento, comprimento total. Além dessas medidas, nós também tomamos medida de cintura, já que o cos vai ser colocado para cima, mas eu preciso calcular quantos pontos colocar de cos. Esse cos eu vou fazer atravessado e ele vai ser acima da medida da cintura e vai ter que caber aqui de forma justa, para que ele fique firme e a calça não caia. Se esse cos for muito largo, acaba caindo, o gancho fica maior e vai ficar uma peça em desproporcional. Sempre quando toma medida de cintura, no caso para cos alto, é uma medida justa, como se a pessoa estivesse puxando o ar. Não uma medida folgada, não dou medida folgada para cos, porque daí ele cai mesmo. E ele não vai ter elástico dentro, ele vai ter que ser bem justo ajustando no corpo da pessoa, porque essa vai ter zíper. Então, a abertura do zíper facilita a colocação da calça. Se quiser colocar um elástico também dentro do cos alto, pode colocar, só que não vai ser o elástico que vai segurar na pessoa, porque a medida mesmo é para cima da cintura e costuma segurar mesmo com o elástico em altura de cintura. Então, sempre pede para a pessoa puxar o ar quando você está medindo, para medir uma medida bem justa de cos. Isso para cos alto. Para esse cos, eu vou colocar o zíper que ele chegue até o finalzinho do cos. Então, essas duas abas vão desaparecer dentro do cos. Mas, também dá para fazer o zíper a partir da calça para baixo e o cos em cima, colocando com ganchos, ganchinhos ou até botão. Tudo vai do modelo que você quiser. Mas, esse daqui vai ser colocado até em cima. Vamos para a máquina, então, fazer o cos é feito em separado e depois costurado aqui, deixando a abertura nas duas laterais, para engatar o zíper. Para esse cos, vai ser feito atravessado. Eu coloquei 23 pontos. Vou enlaçar para fazer o início. A regulagem mais apertada do que foi trabalhado a malha. A calça, quando é feito nesse estilo de alfaiataria, eu uso uma regulagem também mais apertada, para ela não ficar uma malha muito molenga, porque vai ser sempre passado. Então, se ela fica mole, deforma muito no corpo, forma muito o joelho, porque a lã cede e se acomoda nesses detalhes. Então, sempre uso uma regulagem um pouquinho mais baixa. Aqui em dois fios, eu estou na regulagem 5, para esse cos. A malha, eu fiz em regulagem 5.1. Esse cos, eu coloquei número ímpar, porque a agulha do meio vai fazer uma marcação. Então, se eu tenho ponto erguido aqui, coloco o carro em sustento, faço duas carreiras. Como eu estou no início ainda, e eu não quero usar peso, eu vou chamar as agulhas para cima e levar elas de volta para baixo. A marcação eu faço sempre em duas carreiras. Baixo uma carreira, ergo novamente o ponto do meio para a marcação. As outras agulhas, elevo e depois já abaixo. Marcação, duas carreiras. Tiro do suspenso, uma carreira. Assim, vai formando essa marcação, que fica bem no alto do cos. E aqui eu teço, o comprimento do cos, é a circunferência da cintura, bem justa. Opa. A quantia de pontos, eu coloquei para esse tamanho de calça que eu estou fazendo, de amostra. Mas, num cos normal para uma pessoa adulta, você coloca a quantia de pontos que precisa para a altura que você queira. Esse daqui deu cerca de três centímetros de altura. Então, não seria nenhum cos alto para uma pessoa, para uma calça normal. É somente proporcional ao tamanho de trabalho que eu tenho lá na marca. Lá, já fez. Vou fazer o comprimento e nós já costuramos. Depois que eu tenho o cos pronto, corto a medida em intertela. Essa intertela é termocolante. Ela tem uma parte mais brilhante, que é a cola, que vai direcionada na parte do tecido. Coloco pela metade, não é todo o cos que nós fizemos que vai receber a entretela, porque senão ele vai ficar muito duro. A não ser que seja essa a tua intenção. Porque a malha não cede somente em largura, ela cede também em altura. Nós já fizemos ele em atravessado para ceder menos. E esse processo da entretela é justamente para ele ficar mais firme. Coloco a entretela e passo, coloco o ferro, passo, que ela fique grudada ali. Eu vou usar a partir da marcação para baixo. O excesso depois vai ser retirado. Não é com vapor que se coloca a entretela, ela é colocada somente com o ferro. Deixo esfriar, corto o excesso. Aqui deu sobra, então corto essa sobra para não incomodar na costura. E distribuo no trabalho que nós temos para colocar o cos. A marcação daquela agulha vai ficar em cima. Então, ele fica firme, não em excesso. Ajuda, essa entretela ajuda a deixar o cos mais firme, mas do estilo alfaiataria. Pego novamente a peça e agora sim, distribuo a partir da abertura que foi dada. O lado da entretela é o que vai primeiro ser costurado. Coloco alfinetes, distribuo ele na altura toda que eu tenho da calça ou da saia ou dos shorts. Porque esse cos alto também serve para outras peças, não somente para calça. Aqui, lembrando, quando vai ser tirada a medida, nós tiramos sempre quadril, comprimento total da calça, comprimento até o gancho, que é aquela medida que foi dada na pessoa. Antes de começar o gancho, eu medi comprimento de gancho, que é aquela medida que se toma com a pessoa sentada. Meço também cintura, bem apertada, que a pessoa puxe o fôlego, puxe o ar para eu medir, que daí ela fica bem justa mesmo. Isso quando se trata de um cos alto. E também a altura de cos. Se eu tenho uma calça que eu queira o cos ela com um cos bem altão, que chegue quase na altura do busto, eu tenho que ter essa medida. Para calcular quantos pontos colocar, no caso de fazê-lo duplo assim. Pode ser um cos baixinho, como esse daqui, que deu três centímetros. Pode ser um cos médio, intermediário. Mas eu preciso ter essa medida de cos aqui, quando for uma pessoa que esteja encomendando essa peça, ok? Lembrando que aqui a calça foi medido para fazer, para colocar os pontos, eu meço na altura de quadril, para colocar a quantia de pontos. Então, o cos não vai ficar folgado aqui em cima. Ele vai ficar mais franzida a parte da calça. Eu vou franzir. Poderia também passar um fio de alinhavo aqui, bem na primeira carreira em que foi enrolado, para ajudar a franzir, para colocar o cos em cima, costurado. O cos é mais estreito do que a medida de pontos que nós temos em cima. Então, ele não vai ficar assim, eu estico e coloco o alfinete. Eu tenho que começar da ponta até a outra ponta, calcular a metade, e assim eu vou colocando alfinetes em toda a volta. Depois de alfinetado, pode ser passado em máquina de costura, deixando a parte da entretela para baixo, costurando em máquina de costura, uma carreira bem pertinho, bem no finalzinho do cos aqui, e bem no finalzinho da calça também. Ou pode ser costurado com a agulha de costura normal. Depois de costurado o cos, bem na pontinha, franzindo para que ele caiba. Agora é a hora do zíper. Esse zíper precisa ser colocado de cima para baixo, não esticando, porque a malha cede e o zíper não. Então, deixo ela normal, alfineto em cima. Essa ponta que sobra é virada por dentro. Dá para tirar dentinhos aqui também, caso esteja mais comprido. Alfineto para depois alinhavar. A marcação fica bem na borda. E aqui embaixo também. Existem zíper de todos os tipos, com dentes maiores, fica bem bonito. Dentes de plástico, dentes metálicos, aí você escolhe. Alfineto bem na borda. E alinhavo. Esse alinhavo vai ser duplo. Vai uma carreira para cima e uma carreira para baixo. Só de alinhavo, para depois vir com a costura. Esse dentinho é sempre bom deixar ele encoberto dentro da costura que já foi dada na calça. Alinhavo para cima, uma carreira bem juntinho. E depois venho com uma carreira mais longe. Para conseguir firmar bem o zíper e a costura que vai ser dada depois. E depois... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O arremate enremalhado, eu preciso virar pra que ele fique um trabalho limpo. A minha sobra aqui, não consegui firmá-la muito bem, vou voltar com a linha ávola em cima depois. Por enquanto, alfineto esse, essa pontinha pra ela ficar por dentro. O cos continua aberto pra eu terminar a costura. Essa costura vai ser feita com agulha. Mas, poderia ser também colocado em máquina, máquina de costura, com um pezinho próprio pra aplicação de zíper, que a costura seja feita bem na borda. Bem no último ponto aqui. Por isso, nós alinhavamos bem na borda também. E o alinhavo duplo ajuda nessa firmeza do trabalho. Faço de um lado e do outro a mesma coisa. A sobra foi dada em cima. Faço primeiro um lado, depois fecho o zíper pra começar a costura agora de cima pra baixo. Pra não chegar lá e ter outro tipo de distribuição, porque a malha, ela estica e o zíper não. Então, eu fecho o zíper pra ver onde é o começo mesmo do meu trabalho aqui no cos. Alfineto e alinhavo. Alfineto e alinhavo. É preciso coincidir também o início do cos aqui, a costura que foi feita. Agora, dobro essa parte do acabamento pra dentro da mesma forma que aqui. E faço dois alinhavos pra depois começar a costurar. Firmar bem as duas pontas desse zíper por dentro, pra que o trabalho fique perfeito. Depois de todo o trabalho alfinetado, alinhavado, agora costurar. Eu usei lã industrial, então, a costura também vai ser com lã industrial, mas eu vou usar apenas um fio de lã industrial. Começo com uma agulha com ponta. Não faço nó, porque o nó só atrapalha no tricô. O acabamento vai ser feito de baixo pra cima. Eu prefiro começar, porque essa é uma forma particular. Cada um começa de um lado. Já que ele está todo alfinetado, você costura do jeito que você queira. Costurando a máquina ou manualmente. Se for na máquina, uma agulha, uma linha que seja bem resistente e que seja costurado no primeiro ponto. Bem próximo aos dentes do zíper. Se for a mão, fazendo um ponto atrás. Vou com a agulha pra frente, volto com a agulha por trás. Fazendo o ponto menor que puder. Depois, esse finalzinho aqui vai ser levado pro lado avesso e arrematado lá. Depois que foi feita uma costura, tira o alinhavo e faz uma segunda costura distante da borda. Pra que esse zíper fique firme aqui dentro e não fique dependendo apenas de uma única costura no último pontinho. Se não quiser essa segunda costura, ela é opcional. Mas eu acho que fica uma firmeza maior. Já que a lã cede bem mais do que tecidos mais firmes. Como tecido em metro. Faz uma costura. Pra deixar o zíper mais firme. E também dá um detalhe em sombra aqui, um pês-ponto bem bonitinho. Chegando aqui em cima também, já faz a parte de dentro do acabamento do cos. Dobra ele. E aproveitando aquela costura que foi dada em ponto atrás, apanha os pontos pra costura nele. Firmando ele já em cima duplo. E o teste do zíper. Descer e subir. Pra ver se nenhum ponto foi costurado num dos dentinhos do zíper. Porque isso também acontece. Às vezes, se aconteceu, não dá pra deixar o trabalho ser entregue dessa forma. Precisa ser refeito aquele espaço onde o dente foi comprometido. Eu vou chegar com a segunda costura. E depois fazemos a parte interna. Essa parte de cima do acabamento. E estará pronta a nossa calcinha com cos alto. E depois fazemos a parte interna. Temos assim, então, o nosso cos duplo com entretela por dentro. Que ele ficou firme. É um cos alto, por isso que foi posto entretela. Esse é um modelo de fazer o cos duplo. Feito em máquina. Existem inúmeras possibilidades. Essa é uma delas. Aqui eu usei dois fios de lã industrial pra fazer esse trabalho. Poderia ser feito em lã mais grossa também. Cuidando pra que em lã mais grossa o cos não pareça estranho. Muito grosso quando ele é feito assim duplo. Então, existem outras possibilidades de fazer cos alto para calças ou saias ou shorts ou qualquer outra peça que queira com cos alto que não seja ele duplo. Isso quando a lã é grossa. Para a lã fina, existe a possibilidade do cos duplo. Para a lã mais grossa, esse cos não ficaria muito bom. Pra essa calça, o cos alto foi feito com abertura lateral. Poderia ser com abertura frontal. Ou com abertura nas costas também. Ficaria bem charmoso. E o tipo de cos duplo poderia ser usado pra qualquer posição do zíper. Essa foi feita com o zíper até em cima. Existe a possibilidade também de deixar o zíper vir até o início do cos. E fazer uma extensão pra esse cos. Quando está se fazendo o cos, fazer ele um pouquinho mais alto. Pra aqui em cima, colocar ou um botão, ou ganchinhos. Fazê-lo duplo, engatar os ganchinhos atrás. Pra colocar. Então, o zíper seria colocado somente da calça pra baixo. Não na parte de cima do cos. Mas, essa é uma ideia. Você vai criando peças a partir dessa ideia que está sendo dada. É essa. Fazer cos alto com zíper. Numa calça. Aliás, esqueci de dizer. Essa seria uma calça do estilo larga, reta. Sem ajuste na perna com diminuições. Mas, também caberia, caso queira, uma calça skinny com cos alto. Uma calça com a perna bem coladinha e o cos alto. Isso são variações que vai sendo feito a partir de um trabalho simples como esse. Ok? Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho! Bom trabalho!